Bom dia a todos e a todas, vamos começar o nosso último dia, né, aqui da Semana de Inovação, a semana meçou no dia 16 e hoje nós estamos nesse último dia com nossa atividade, que é uma roda de conversa com alguns convidados do Estado do Ceará. A Semana de Inovação é a realização da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, do Ministério da Economia e do Tribunal de Contas, também da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, com o apoio de várias organizações, instituições do governo federal, organizações internacionais e da sociedade civil. A nossa roda de conversa tem como tema inteligência e evidência para o alcance de resultados das políticas públicas, tá? A gente tem até 9h50 para conversar, né, então a gente pode realmente interagir com os convidados, com os participantes, enfim. Se a gente tiver tempo suficiente, eu vou abrir também para que vocês possam perguntar, se colocando. Caso a gente não tenha tempo suficiente, vocês podem estar colocando algumas questões pelo chat, tá? Que a gente transmite aqui para todo mundo. Então, assim, para a gente começar a nossa conversa, né, vamos... Eu queria pedir para os participantes falarem um pouco, né, os palestrantes falarem um pouco sobre a trajetória de vocês, né, até chegar no governo do Estado, um pouquinho, né, para que se apresentem, falem o currículo de vocês, como que vocês chegam no governo. E, porque é interessante a gente, até para a gente começar essa conversa, a gente entender um pouco, né, como vocês chegam aqui. Olhando um pouquinho a trajetória de vocês, pelo currículo, eu percebi que vocês têm pouco tempo, né, de governo, então, talvez alguns anos atrás vocês não tinham essa expectativa de estarem aqui hoje, né, então, ao contrário de mim, né, que sou servidor, então, se você me perguntasse há 10 anos atrás onde você quer estar, eu diria, eu vou estar na CEPLAG, né, na Secretaria de Planejamento, eu vou estar apresentando os resultados do governo no evento há 5 anos atrás, né, eu diria a mesma coisa, há 10 anos, mas aí eu queria entender um pouco de vocês, para a gente poder começar a nossa conversa. Eu esqueci de me apresentar, né, meu nome é Everton, eu sou servidor da Secretaria de Planejamento e Gestão, sou moderador dessa roda de conversa, e estou aqui com os meus convidados, Elano Matos, que é superintendente da Supesp, do Estado do Ceará, a Ticiana Linhares, que é professora da UFC, também coordenadora do Laboratório Insight, e com a Ana Botelho, que também é da Secretaria de Planejamento e Gestão. Eles vão se apresentar, como eu coloquei, eles vão falar um pouco sobre a trajetória deles até chegar no governo, e aí eles se apresentam melhor, tá bom? Então, vamos começar. Elano, você pode começar? Ok, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui nessa roda de conversa, é tão importante essa semana de inovação aí da Enap, junto com o CEPLAG, e como o Everton, Everton, né, falou muito bem, é interessante se conhecer, né, para criar mais essa simpatia, essa intimidade, até porque não faz muito tempo que nós chegamos no governo do Ceará, viu, Everton e colegas, mas eu sou funcionário público já tem mais de 20 anos, então, estou berando aí os 25, mais ou menos. Então, como é que eu cheguei no governo, né? Então, minha trajetória, apesar de longo resumir aqui, minha formação acadêmica básica, eu sou cearense, né, sou formado pelo S em computação, é um prazer, e também sou mestre pela PUC do Rio, sou doutor pela Universidade de Liverpool e tenho pós-doutorado pelo King's College de Londres, né? Essa é a minha formação acadêmica. Em relação a experiências profissionais, especificamente segurança pública, eu comecei como professor. Fui professor da Universidade Estadual do Ceará, fui professor da Universidade Federal do Ceará, fui professor de várias universidades particulares, até que um dia resolvi, achei algo bem interessante, que seria como ajudar o nosso país investigando os crimes cibernéticos, né, essa história de crimes no computador. Então, eu vi um concurso muito interessante, era o concurso da Polícia Federal. Aí, então, tinha um concurso para perito criminal, exatamente para investigar esses crimes no mundo digital, isso há 20 anos atrás. Então, eu sou das primeiras turmas nessa área, e fiz o concurso, passei, fiquei 20 anos como perito criminal especializado em crimes no computador, e depois cheguei a ser o chefe da perícia criminal da Polícia Federal, e o interessante, ele me ocorri, talvez seja a parte mais interessante, que eu fui o primeiro brasileiro a ser o diretor mundial da Interpol. Muita gente nem sabe que nós temos um diretor mundial da Interpol. A Interpol é a Polícia Criminal Internacional, que comanda só o mundo todo, 190 países. Então, teve um cearense que foi lá e foi diretor dessa polícia, pela primeira vez que tivemos no Brasil, que por um acaso fui eu. Tive o prazer de passar no concurso, que nada é fácil nessa vida, a gente tem que batalhar, estudar muito, até dizer que o resultado é proporcional ao esforço, você tem que se esforçar para chegar lá. Terminei minha gestão, voltei para o Ceará, fiquei como chefe da perícia aqui do Ceará, da Polícia Federal, até que me aposentei, comecei a trabalhar muito cedo, viu, Efra? Você achou que tinha muito tempo de serviço público? Eu já tenho quase 30. Então, comecei como bebê, porque eu ainda estou com essa cara toda de velho ainda, mas comecei muito cedo. Então, me aposentei ano passado, estava aposentado quando o secretário de Segurança Pública, foi uma pessoa com quem eu trabalhei, o doutor Caron, me chamou para assumir a superintendência de pesquisa estratégia de segurança pública, que é uma superintendência, onde vai ser desenvolvida o quê? Pesquisa, que é o tema desse nosso debate de inovação tecnológica, né? Vou mostrar as tecnologias que a gente usa para facilitar as políticas públicas de combate ao crime. Então, essa é a minha trajetória rapidamente. Obrigado a todos e estou aí à disposição. Obrigado, professor. A gente, embora trabalhe no mesmo governo, a gente não se conhece pessoalmente ainda, né? Depois dessa pandemia, a gente só tem se conhecido assim virtualmente. É o mesmo caso da Tiziana, que a gente trabalha junto, mas virtualmente, aí ela vai se apresentar agora. A gente tem reunião toda quinta e com a Ana também e a equipe da CEPLAG e nunca nos vimos, né? Bom, obrigada pelo convite de estar aqui, né? Compartilhando essa mesa redonda com você, com a Ana, com o professor Elano. É um prazer para mim. Eu sou professora da UFC. Atualmente, estou como coordenadora de pesquisa do laboratório Insight Data Science Lab, que é um laboratório de pesquisa dentro da UFC, né? Pesquisa em Ciência de Dados. Estou também como cientista de dados do Laboratório Iris, que é um laboratório de inovação e dados, que está dentro da Casa Civil. E, por meio do Iris, a gente conseguiu fazer essa parceria com a CEPLAG e a gente está construindo um serviço útil para a população. Bom, eu sou nova, né? Não tenho tanto tempo de governo nem de trajetória como professor Elano, mas minha formação toda é dentro da Ciência da Computação. Eu fiz graduação em Computação na UFC. Fiz um mestrado também na Computação na UFC, com o período Sanduíche, na Universidade de Alberta, no Canadá. Durante o meu doutorado, né? Eu fiz também na UFC, na área de Computação, com o período Sanduíche, na Universidade de Piraeus, na Grécia, e na Universidade de Versalhes, na França, e onde eu pude estudar bastante, né? E pesquisar na área de Ciência de Dados. Eu entrei na UFC como professora, inicialmente na UFC de Quixadá. Não sei se todos conhecem, mas lá em Quixadá a gente tem um polo tecnológico, seis cursos na área de TI e um mestrado, ao qual eu também estou vinculada hoje, um mestrado em Computação. Então, desde 2013, eu sou professora da UFC. Em 2013, eu entrei na UFC de Quixadá, em 2018, eu entrei, ingressei na UFC de Fortaleza. E hoje eu sou professora do Instituto UFC Virtual, onde a gente tem dois cursos de presenciais, de sistemas e mídias digitais, onde eu atuo principalmente na área de sistemas, e vários cursos da Universidade Aberta, levando a educação bem longe, né? Ultrapassando as fronteiras. Atualmente, eu estou como coordenadora do projeto de pesquisa, uma plataforma Big Data para a transformação, para acelerar a transformação digital. É um projeto vinculado ao projeto do cientista-chefe, que é o professor Macedo. Esse projeto, ele busca construir serviços que acelerem a transformação digital no Estado, né? Um desses serviços é o que a gente vem construindo com vocês, da CEPLAG. E é isso, minha área mesmo, né? É a parte de ciência de dados, inteligência artificial, aprendizagem de máquina. E eu venho trabalhando com isso de uns tempos para cá, desde o final do meu doutorado. Obrigada. Obrigada, Tiziana. Para quem chegou agora, a gente está com essa mesa bem cearense, a gente está falando das experiências do governo, da gestão pública do Ceará. Queixadá é uma cidade do interior do Ceará, porque eu acho que todos os participantes aqui não são cearenses. Então, é boa gente, quando for falar, né? Explicar melhor. E aí, agora, a gente vai a uma... que não é cearense, né? A única que não é cearense, que é a Ana, vai se apresentar agora. Vamos lá, bom dia, pessoal. Bom dia. Compartilho o sentimento de todos. Também estou muito feliz de estar aqui, participar dessa roda, principalmente porque a minha trajetória no governo e trajetória profissional mesmo também está muito no início. Então, eu estou participando aqui com pessoas que já têm uma trajetória muito, né? Muito mais longa, muito bom para compartilhar e para aprender também. Como a Berton disse, eu sou a única que não é cearense, eu sou de Goiás. Sou formada em Engenharia Química pela UNB. E aí, logo no... Durante a universidade, né? Eu participei de alguns movimentos, de alguns projetos dentro da universidade, alguns projetos sociais também, que me fez querer trabalhar com algo que tivesse impacto, de fato. E foi aí nesse contexto que eu conheci o Vetor Brasil, que é uma organização da sociedade civil que trabalha com pessoas que querem... que imaginam a transformação social a partir do setor público. E aí, eu me interessei bastante, conheci um pouco sobre o Vetor e participei do processo seletivo deles. E aí, várias fases e tudo mais. Acabei sendo alocada aqui no Ceará para trabalhar na Secretaria do Planejamento e Gestão. Eu cheguei aqui por meio de 2018 e logo em 2018 eu me mudei para cá também. Primeiro, fui trabalhar com gestão por processos, na coordenadoria de modernização da gestão, da CEPLAG, e atualmente eu trabalho com gestão para resultados. E aí, eu atuo mais na parte de formulação dos acordos, dos acordos de resultados, principalmente auxiliando a Secretaria das Cidades, a Secretaria da Infraestrutura e a Secretaria do Desenvolvimento Agrário. Então, é muito importante estar aqui, justamente porque o Ceará tem muitas iniciativas interessantíssimas que a gente pode compartilhar, né? E também aprender muito. Agradeço. Também fica à disposição. Obrigado, Ana. E aí, é interessante a gente ver, né, esse movimento do governo, de estar trazendo pessoas de fora, né? É interessante isso, né? Porque isso faz a gente, que é servidor, que já está há algum tempo, faz a gente crescer bastante, né? E aprender muito. E eu acho que fortalece também essa questão da universidade, né? Porque você traz professores e estudantes, traz pessoas recém-formadas, né? Que é o caso da Ana, que vê como trainee de gestão pública e foi contratada. A Tiziana já vem com esse projeto do laboratório, junto com os alunos. Então, a gente vê todo esse movimento do governo de estar fazendo essa integração entre serviço público, gestão pública, servidores e a sociedade, né? E estudantes e pesquisadores, professores, enfim, quem pode contribuir para o desenvolvimento do Estado, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Tiziana, você quer começar? Aí a gente vai fazer nesse momento, cada um vai apresentar um pouco da sua experiência, tá? E aí depois a gente vai abrir para as questões e a gente vai interagir também entre si, né? A partir das apresentações e a gente vai abrir para as pessoas também, que o nosso público também está conversando com a gente. Tá bom? A Tiziana vai começar, então. Só pegar um gancho do que você acabou de falar, né? Quando esse projeto que eu estou coordenando começou e a gente foi selecionar os bolsistas, os alunos que trabalhariam dentro dos serviços, né? Dos entregáveis, do projeto. Algo que encanta até hoje, né? Todos eles é conseguir construir algo que melhore a vida das pessoas. Então, acima de tudo, né? De ter um trabalho, de ter experiência, de aprender uma tecnologia, é o valor que é gerado ao final, né? De saber que você está contribuindo para uma sociedade melhor. Mesmo no projeto que eu atuo, da segurança pública, em que eu tenho também alguns bolsistas e a gente trabalha em pesquisas relacionadas a isso, eu vou até mostrar um case, também tem esse apelo de ah, vou melhorar a vida do servidor, seja da segurança pública ou seja um servidor, ou seja, plaga de uma outra secretaria. Ou melhorar a vida do cidadão. Então, existe esse apelo, né? Que é muito forte e chama muita atenção dos alunos da comunidade em geral que está dentro desses projetos. E isso é muito bacana. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu fiz uma apresentação curtinha de alguns cases do que eu já trabalhei na parte de inteligência. O uso da inteligência na tomada de decisões. Tem algumas coisas que ainda estão em andamento, estão sendo melhoradas dentro dos projetos. E outras que iniciaram, mas que eu não trouxe aqui até para não me estender tanto. Bom, como eu já me apresentei, eu vou passar esse slide, né? Já falei bastante sobre minha trajetória. Esse é o Insight. Essa é a nossa última foto da nossa última aglomeração antes da pandemia. Nós crescemos, né? Estamos crescendo esse ano com os dois, com os três projetos, né? De transformação digital. Nós temos bem mais gente do que na foto. Aqui nós temos equipe de seletistas, equipe de pesquisadores, mestrandos, doutorandos, graduandos, professores, pesquisadores, docentes, pesquisadores. Então, esse é o nosso time administrativo, enfim. Esse é o nosso time do Insight. E aqui é um pedaço do nosso time do Iris, né? O Iris é um laboratório de inovação e dados, né? Que hoje ele é coordenado pela Jéssica Moreira. E também, na ajuda dessa coordenação, a gente tem o cientista-chefe de dados, o professor José Macedo. Foi um laboratório, né? Que foi idealizado tanto por eles quanto pelo Elcio Batista, que na época era secretário-chefe da Casa Civil, né? E tem todo o apoio do governador Camilo Santana. Então, essa é a nossa equipe. Tem algumas pessoas que entraram, então está um pouco desatualizado, mas a gente tem várias expertise dentro do laboratório. É um laboratório que não só conta com a parte de ciência e de dados, mas tem várias outras iniciativas, inclusive às 10 horas. Boa parte desse time vai estar discutindo sobre inovação. Tem uma parte muito forte de linguagem simples, que é liderada pela Bel, e tem o apoio de todos, da Natália, do Felipe, do Samuel. Então, a gente tem um time bem grande e atuante dentro do íris. Bom, aí eu trago algumas aplicações, né? Uma delas... Uma delas foi esse... Deixa eu tirar só aqui o... Uma delas é o Human Nerd. Ele é uma ferramenta de leitura de boletins de ocorrência, né? Nós construímos isso dentro do projeto que o cientista-chefe, o professor José Macedo, ele coordenou juntamente com a SSPDF. Essa ferramenta, né? Ela foi uma ferramenta que foi construída inicialmente dentro da pesquisa. A gente via que precisava, né? As pessoas demoravam muito para ler vários boletins. Então, existe uma inteligência que ela é capaz, né? De... À medida que um modelo, né? Uma rede neural, ela é treinada capturando textos e devolvendo conteúdo dentro desse texto. Então, lá no texto do boletim vão ter as vítimas, vão ter os meios entregados, né? Os modos operandes do roubo, do crime. E aí, esse reconhecedor de entidades, que é uma rede neural, ele é capaz de ler o texto e extrair essa informação. Então, algo que se passa, né? Ou que é inviável, né? O humano fazer de ler, por exemplo, 3 mil textos, 2 mil textos e conseguir extrair essas informações, foi construído uma ferramenta que existe uma inteligência artificial dentro dela que é capaz de coletar essas informações. Então, aqui é um vídeo bem simples do funcionamento dessa ferramenta. Eu não vou me estender tanto. E usando essa mesma tecnologia, né? usando a inteligência artificial e o uso dessa inteligência dentro de textos, a gente também construiu, desde o início da pandemia, a gente tem trabalhado dentro do bot, do chatbot do plantão coronavírus, né? Que foi uma iniciativa dentro do Estado justamente para fazer uma triagem de qualquer cidadão que sentisse algum sintoma de COVID, pudesse inicialmente ser conversar com o bot e, dependendo da gravidade dos sintomas, ele ser encaminhado para um enfermeiro e depois para um médico. Então, o que a gente observou no início da pandemia é que ainda era muito obscuro quais eram os sintomas da COVID. E a gente já tem uma expertise em trabalhar com textos e extrair informações relevantes, como foi feito dentro da segurança pública. Então, o rastreador de sintomas, ele vai pegar o texto da discussão do paciente com o enfermeiro e o médico dentro do plantão coronavírus, a gente vai extrair quais são os sintomas. A gente não, a inteligência artificial, o modelo da rede neural. Então, ele extraía sintomas como febre, dores de cabeça, dores de garganta, espirros, que são sintomas que realmente são comuns. Hoje, a gente entende um pouco mais, a ciência entende um pouco mais quais são os sintomas. E isso bate com o que o modelo da rede neural trazia. mas esse modelo, ele não ficava só, ele pegava todos os sintomas e ele acabava pegando outras informações que ainda não tinham sido mapeadas pelo governo do Estado. Então, a ansiedade era algo que era muito reportado dentro do plantão coronavírus, dentro das conversas. E isso fez com que o Estado ele criasse um alerta, né? E construísse dentro do app, do seu aplicativo, do Ceará APP, um bote de conversação exatamente para com esse viés, né? De ajudar, de dar um apoio psicológico para aquelas pessoas que estão sofrendo de algum tipo de ansiedade devido à pandemia, né? O que foi bastante comum dentro do nosso meio. Todo mundo conhece alguém que não teve como passar, né? Por esse momento de tristeza, de ansiedade, sem um apoio psicológico. Então, o Estado ele construiu esse bote visando melhorar a vida do cidadão nesse sentido. Então, a gente vê aqui como é importante a inteligência no no emprego das políticas públicas, né? Então, trazer a inteligência para ajudar, né? Na descoberta de conhecimento. Lá, né? Para descobrir o modo operante do crime ou mesmo para descobrir quais são os sintomas da covid e quais são aqueles que não estão sendo rastreados e tomar uma decisão, é fruto, né? É o emprego da ciência de dados na melhoria da vida do cidadão. Outro trabalho também que a gente tem feito, né? Esse é um trabalho de dois alunos de doutorado que a gente tem trabalhado bastante com um pesquisador e criminalista, o Spencer China, professor também, né? Ele, ele, né? Todas as reuniões a gente tem conversado, né? e discutido bastante sobre como construir as rotas, né? Policiais baseados em crimes passados e para isso a gente utiliza não só de algoritmos de inteligência, mas também de algo que é bastante utilizado dentro da segurança pública que são esses hotspots, as manchas criminais. Então, isso tem sido utilizado, eu não posso entrar tanto em detalhe com relação a isso, mas isso é algo também que ajuda, né? A inteligência, esses algoritmos, eles podem ajudar na construção dessas rotas e na tentativa de diminuição da criminalidade. Aqui é outro print da ferramenta, né? E aí a construção dessas rotas que estão sendo validadas com esse criminalista. bom, aqui é o meu contato, como eu disse, existem outras iniciativas, a própria iniciativa que a gente está fazendo de consulta pública juntamente com a equipe do Everto, da Renata, da Ana, na construção da consulta pública visando trazer numa linguagem mais simples as informações sobre o que foi construído, onde é que o dinheiro foi empregado, de cada secretaria, de cada iniciativa do governo está sendo construída, não trouxe aqui, então existem outras iniciativas que estão dentro desse guarda-chuva, né? Mas para acompanhar todas elas, eu convido vocês a seguirem o Iris e o Insight, aí estão as nossas redes sociais e qualquer dúvida fica disponível aí o meu e-mail ticianalc arroba insightlab.fc.br Obrigada. Obrigado, Tiziana. Pessoal, se vocês já tiverem algumas questões, vocês podem colocar pelo chat ou então colocar o nome de vocês que vocês querem fazer a pergunta que aí depois quando todos os outros dois terminarem a gente começa a abrir para a gente dialogar com vocês, tá bom? Então, para a gente continuar com esse tema ainda da segurança, vamos chamar o doutor Elano para fazer a apresentação dele. Obrigado, Everton, pela oportunidade de apresentar as soluções. Gostei muito da apresentação da Tiziana, até porque tem muita intercessão e algumas coisas que ela fez são desenvolvidas pela gente lá, em parceria com a gente, na verdade o cientista-chefe da época era o professor José Macedo, então ele tem toda essa bagagem e fez todo esse link. Então, pessoal, também fiz uma apresentação uma luzinha rápida, como professor não tem jeito, apesar de eu ser policial também, mas a ver de professor fala alta, então também fiz uma apresentaçãozinha, vai ter algumas intercessões com o que a Tiziana falou, tem até algumas sugestões interessantes, que ao final posso até conversar com ela, por exemplo, sobre o NER, que é o nosso H-Nerd aqui, que foi desenvolvido aqui em parceria com a Supesp, na verdade, a área de negócio do H-Nerd que ela falou é exatamente a Supesp, é aqui que se coleta os dados, é aqui que valida tudo que ela pesquisa. Depois eu dou algumas sugestões e o Tiziana para você, em relação ao sintomático, tem uma ideia muito boa para você que está a continuidade do seu projeto, em relação ao Prattle Roots também, eu acho que nós já estamos muito mais avançados que vocês estão desenvolvendo algo com o americano, até o professor José Macedo chegou a comentar, mas ele ainda está bem aquém do que a gente já desenvolveu aqui na secretaria. Eu acho que o case, acho melhor você tentar por aqui, os dados, vem buscar por aqui. Mas vamos lá, pessoal, compartilhando aqui minha tela, já está aqui no ponto, que vocês vão ver, semana da inovação da ENAP, que todos estejam vendo, isso aqui é a nossa superintendência de pesquisa, estratégia e segurança público, é uma superintendência nova, criada pelo governo do estado, tem a direção superior onde fica o superintendente e as assessorias, tem os órgãos de execução programática, nós temos a diretoria de estratégia de segurança pública, diretoria de pesquisa e avaliação de política de segurança pública, que é aqui nessa diretoria que entra todos os projetos do cientista-chefe, iniciativa maravilhosa do governo do estado, tenho a elogiar muito o Tarsísio Pequeno, ele foi o idealizador dessa ideia do cientista-chefe, pessoa que eu tenho autoestima, até porque trabalhei junto com ele na época da criação do LI, Laboratório de Inteligência Artificial, para quem não sabe, nos primeiros laboratórios de inteligência artificial do Brasil foi criado aqui no Ceará, porque a gente nunca quer enaltecer o Ceará, mas tem coisas muito boas, e o Tarsísio Pequeno foi um dos mentores e eu estava junto com ele nessa época, ainda era aluno, ele era meu professor, só para deixar bem claro, então ele tinha essa parceria, então essa parte de pesquisa do cientista-chefe, junto com a FUNCAP, o UFC, e o ESL entrando daqui a pouco, parceria muito boa, e fica exatamente nessa diretoria de pesquisa e avaliação de política e segurança pública. Tem também a gerência estatística de geoprocessamento, que é onde ficam os dados realmente, que nós vamos trabalhar os dados pessoais, criminais, ficam exatamente nessa diretoria, daqui que saem todas aquelas estatísticas sobre crimes letais, intencionais, crimes contra o patrimônio, que é muito utilizado nas pesquisas, quando se fala de pesquisa, normalmente estão atrás desses dois tipos de grandes categorias de crime. Tem essa órgão de execução programática, que faz parte aqui da SUPESP, tem também a parte instrumental, que é a parte administrativa e financeira, e tem um colegiado para algumas decisões mais importantes. Então, essa aqui é uma diretoria muito enxuta, na verdade, nós não chegamos a 30 pessoas, tá certo? É uma diretoria bem enxuta, já foi feito um trabalho de otimização dos recursos humanos, mas no futuro, acredito que com a expansão dos novos negócios em relação à segurança pública, pode vir a crescer um pouco mais. Então, vamos então falar das tecnologias para o alcance dos resultados na segurança pública. Normalmente, essas tecnologias que são desenvolvidas em parceria com a SUPESP, aliás, a SUPESP não é ter alguém para ficar criando a tecnologia. anteriormente, existem até alguns programadores e analistas, mas acredito que programador, analista, cientista de dados tem que ficar nas áreas que eles atuam. São os pesquisadores, é a TI da Secretaria de Segurança Pública. A SUPESP é um órgão de gestão de todo esse conglomerado para idealizar novas tecnologias e fazer a gestão dessa tecnologia. E lá nós trabalhamos com tecnologias que têm muitas coisas avançadas, como inteligência artificial, que até a própria Ticiana já falou muito bem. Temos vários produtos, não só, ela falou do Hnerd, aí no caso também ela falou do sintomático, mas nós temos bastante tecnologia envolvendo inteligência artificial, ciência de dados, analytics e geoprocessamento, porque hoje em dia os nossos dados estatísticos, a ideia é que a gente faça o geoposicionamento desde viaturas, locais de crimes e no futuro até de policiais para saber como estão o andamento, que é exatamente o que ela falou também, questão de rotas, etc. Então isso é algo muito importante para se ter em qualquer órgão de segurança pública, seja no Brasil ou no mundo. E eu vou falar uma coisa bem interessante para vocês aqui. Eu gostei de enaltecer as nossas inovações, as nossas tecnologias, porque muitas pessoas pensam que o Brasil é um país atrasado em algumas coisas, mas nós temos sim tecnologia de ponta sendo desenvolvida aqui. O que falta ainda, às vezes, é de saber explorar melhor e divulgar, quase que nós não somos muito bons divulgadores dessa tecnologia, temos que avançar bastante nisso. Eu falo isso por experiência própria, não é porque eu vi no artigo científico, eu vi no artigo científico algumas tecnologias, mas eu vivenciei lá na Interpol, trabalhei alguns anos lá no quartel general da Interpol, vendo exatamente as tecnologias, além da parte operacional, obviamente, das missões que a gente tem gerenciado no mundo todo, que não eram poucas, crise quase todo dia para resolver, mas as tecnologias que a gente tem desenvolvido no mundo todo, e eu vi, quando eu voltei para o Ceará, eu já tinha conhecimento, mas agora, como superintendente da Supersp, vi que nós temos bastante tecnologia tão avançada, ou até mais avançada, do que em países desenvolvidos em relação à segurança pública. isso não é factório, não, eu estou inventando, é verdade, é realidade, então nós temos muita coisa boa de ser desenvolvido, principalmente envolvendo essas áreas que eu falei aqui para você, inteligência artificial, ciência de dados, que envolvem big data, analytics, geoprocessamento, então tudo isso aqui, esse arcabouço de tecnologia, faz com que nós tenhamos softwares e ferramentas tecnológicas a ser usadas, como eu falo, pelo pessoal da ponta, pelo policial que está lá no enfrentamento, isso é muito bom, desenvolver tecnologia que a gente sabe que tem um resultado, eu sou fã da ciência aplicada, sou realmente um entusiasta, não que a ciência teórica não tenha seu valor, claro que tem, mas eu sou fã realmente ver o resultado ali na ponta daquilo que você desenvolveu, então essas aqui são as nossas principais áreas tecnológicas que nós estamos atuando hoje na Supersp, na verdade, como eu falei, é um órgão de pesquisa e avaliação de estratégias, então nós damos o rumo para desenvolver as pesquisas e claro, vamos fiscalizando e gerenciando para que chegue lá no policial da ponta essa tecnologia, que é um tráfego que nós tivemos antes da minha chegada, porque muita tecnologia desenvolvida não foram entregues, para a minha surpresa, algumas tecnologias que tinham desenvolvido, que se falavam na mídia, não tinham sido entregues, não rodavam na Secretaria de Segurança Pública, eu cheguei exatamente isso, vamos colocar a tecnologia que vocês fizeram, marketing, eu quero ver funcionando, eu quero a entrega, que a Tiziana falou muito bem, eu enfatizei bem isso para o professor José Macedo, que é o coordenador chefe dela lá, cheguei a fazer reuniões com ele, eu quero ver entrega, não quero só dizer que o produto está bonito, que faz isso, aquilo, eu também sou professor e domino a ideia, mas eu quero ver entrega, cadê? Está rodando aqui? Aí foi que ele começou, vamos fazer as entregas e tal, com muita boa vontade, pessoa maravilhosa, professor Macedo, só tenho uma logística para ele, e realmente, é isso pessoal, a Tiziana falou muito bem, tem que ter entrega, então alguns dos produtos que desenvolvidos, vou falar primeiro dele, que é conhecido de muitos de vocês, que é o SPIA, o SPIA é o Video Monitoramento Inteligente, já existe há alguns anos, não faz parte de parceria com o UFC, mas faz parte de parceria com a Polícia Rodoviária Federal, e trata do Video Monitoramento Inteligente para reconhecimento de padrões, E aí, hoje em dia, nós já estamos evoluindo alguns sistemas para, no futuro, quem sabe, até fazer mais, ter mais funcionalidades e até criar um sistema próprio da segurança pública, isso é um projeto que nós estamos pensando, mas o SPIA já é algo de sucesso, é um case de sucesso dentro da segurança pública, o público-alvo deles são os policiais, investigadores, do Centro Integrado de Operações de Segurança, que envolve a PM, a Polícia Civil, Bombeiros, Guarda Municipal, Autorquia Municipal de Trânsito, o SAMU, fica os Video Monitoramento, o SPIA, o SOF, com a Inteligência Social, que vai fazer o reconhecimento padrão, mas basicamente placas de carros, a partir das placas que vão passando nas câmaras de Video Monitoramento, o Programa com a Inteligência Social reconhece, vai no Banco de DAS, as pessoas, tanto que está no Video Monitoramento, essas pessoas que estão sentadas aqui, vai fazendo o acompanhamento para tentar desvendar os crimes, então essa é a grande ideia do SPIA, então SPIA é algo já consolidado, até em gestões anteriores, a tendência agora é evoluir, para não ficar o reconhecimento só da placa, dá para reconhecer muito mais coisas, tecnologia também já tem parceria com o Projeto UFC para a gente ver os avanços em relação ao Video Monitoramento como um todo, não só o SPIA, reconhecimento facial, reconhecimento não só da placa, do carro, da marca, da cor, de uma moto, então tem todo algo que pode avançar muito mais, reconhecimento de placa, quando foi lançado esse sistema no Brasil realmente foi inovador, inclusive foi um sucesso para o Brasil e chegou até a ter uma projeção mundial, porque era algo bem interessante, só que hoje quase todo mundo já faz isso aí, é fácil hoje, então nós temos que evoluir, essa próxima evolução é o que nós estamos trabalhando para um futuro de médio e longo prazo. Além do SPIA, nós temos, por exemplo, o portal de comando avançado, que é o portal de comando avançado, um programa também, um software, um aplicativozinho que roda em mobile, pode rodar em PC, mas principalmente é para mobile, celular principalmente, onde é um aplicativo multifuncional que fica no dispositivo novo e lá vão ter várias funcionalidades para o policial que está ali na ponta poder fazer o trabalho dele, que é chamado PCA, ele vai ajudar aquele soldado, aquele investigador que está lá na frente do crime em determinado momento, eles precisam de um determinado dado, ele não tem que telefonar, perguntar ou lembrar da memória. Então, esse programa, ele faz uma consulta civil, criminal, consulta de placa, ele vai ver boletim de ocorrente, tudo integrado no app, olha que coisa maravilhosa, ou seja, ele quer dizer que o policial pode acessar isso aí, ele já faz a consulta do carro que ele acabou de investigar, de um investigado de repente que ele acabou de fazer uma abordagem, suspeita que está fazendo uma abordagem, de repente precisa saber se o nome daquela pessoa já não está respondendo mais sobre algum crime. Isso é interessante, ele já tenta modelar isso, enquanto um está abordando, o outro está consultando aqui o mobilezinho, está consultando o celular. Isso já existe, o pessoal já está implementado, já está em funcionamento. Isso roda, essa tecnologia roda aqui no Ceará. Então, alguma das funcionalidades dele, você vê aqui o visual, o layout do PSA, obviamente, não é para todo mundo usar, são para, como eu coloquei aqui, público-alvo, é para o servidor da Secretaria de Segurança Pública. O que é o que ele faz? Faz consulta da CNH, ele faz o termo de encaminhamento daquela pessoa que foi presa como suspeita, ele faz o reconhecimento de placas, como eu falei, para vocês. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. reconhecimento de placas, para já buscar todo o banco de dados do veículo, ele já se integra com as bases das Secretarias de Segurança Pública, já faz todo o levantamento sobre aquele veículo, sobre aquela pessoa que está sendo investigada. As próximas etapas, já está pronto, mas ainda não está implantado a parte de reconhecimento facial, onde, de repente, você pega ali, já tira uma foto da pessoa, já faz o cruzamento com o banco de dados. A ideia já está começando a consolidar, mas não está implantada ainda no PCA, mas já está lá. Tem a biometria digital, de repente, você já fazer todo o acesso biométrico, para não evitar que outra pessoa pegue, de repente, o dispositivo. Ou seja, tecnologia com alta escalabilidade, você pode sempre ir agregando novas funções, desde que ajude quem? O policial que está lá na ponta, o investigador que está lá na ponta, que ele vai prestar de informação. Hoje em dia, pessoal, a polícia é muito mais aí vou falar como chefe da polícia científica, muitos anos na Polícia Federal, mais de 20 anos. Hoje em dia, a polícia, pessoal, tem que evoluir cada vez mais para a ciência. Os crimes são desvendados, a materialidade da autoria do crime é desvendada com mais robustez da prova quando você envolve a ciência. É por isso que a polícia científica é tão importante, tão importante para materializar esse crime. Então, na materialidade, começa desde do policial e lá, no enfrentamento e já buscar as bases de dados para evitar erros, pegar testemunhas, prender inocentes, porque ele já vai fazendo toda essa verificação e louco no local do crime ali. Então, essa tecnologia vem ajudar bastante e já está rodando em pleno funcionamento em nossa Secretaria de Segurança Pública aqui no Estado de Ceará. inclusive, só um detalhe, nós exportamos essa tecnologia em vários estados que estão loucos para fazer convênio, alguns já fizeram convênio conosco exatamente para pegar essa tecnologia e usar no dia a dia. E o secretário de Segurança Pública, o doutor Caron, é uma pessoa muito visionária, e diz, nós temos que estreitar essa relação com outras secretarias, com o país. Se tem alguma ideia interessante, que os outros usem. Se eles tiverem também, vamos usar deles. Então, ele faz tempo para esses acordos. Esse é um programa que está bem, também já consolidado e em uso na Secretaria de Segurança Pública. Outro programa aí desenvolvido em parceria com o UFC, também o programa Cientista-Chefe, e que agora que nós estamos começando a finalizar e receber esse produto, a questão da entrega, viu, que todos os colegas que estão vindo aqui, é importante. Hoje em dia, eu também tenho muito perfil de gestor, apesar de cientista, e policial, mas você tem que fazer com que a área do negócio receba o produto. Não adianta você só ter grandes ideias, publicar papers e não entregar o produto. Tem que entregar o produto. Aquela pessoa que está lá na ponta tem que ter essa facilidade para ele, né? E o CERB, nós estamos começando a receber agora esse sistema para rodar nos nossos computadores, né? Na verdade, já está começando a rodar, para ser mais exato, já está rodando em nossos computadores. É uma plataforma de Big Data para suporte às decisões estratégicas. Aqui, nesse ponto, são para os gestores. Qual é a grande característica do CERB? Você tem muitas informações em várias bases de dados. E o que é o Big Data? Você tem as informações desestruturadas. Se você tivesse tudo bonitinho estruturado nos seus relacionamentos, o sistema gerenciador de banco de dados robusto resolve. Precisa de Big Data. Onde é que surgiu essa palavra Big Data? É um termo novo, recente, bonito, que não existia dez anos atrás, vinte anos atrás. É exatamente o fato da informação ter se avolumado tanto, criado um tamanho tão grande que uma base de dados tradicional não tem indexado todas essas informações. O fato de estar desestruturada essa montanha de informações, cresce o Big Data. E boa parte dos órgãos públicos e instituições privadas também, obviamente, tem essa montanha de dados que é o Big Data. Nós precisamos de ferramentas para, de alguma forma, trazer informações relevantes para o tomador de decisão. Quem está ali tomando a decisão precisa de informações o mais consolidadas possível. Que é a informação consolidada, que é a informação analítica. Ele não pode, o tomador de decisão, perder horas para processar a informação. Ele já tem que estar ali com dashboard ali, com gráficos, tabelas, os meninos interativos, para poder tomar a melhor decisão. E essa ferramenta faz exatamente isso. Ela é uma plataforma de Big Data. Eu gosto sempre de dizer que é um integrador de bases de dados que estão, em algumas delas, desestruturadas, que não se comunicavam, mas, através de APIs, conseguiram agora se comunicar e o cérebro vem exatamente para buscar essa informação para que o tomador de decisão tenha a melhor forma de ser efetivo nas suas decisões. É uma coisa interessante que isso aqui envolve também outra coisa que está muito em modo hoje em dia, que é o famoso BI. Isso está mais exato que a ferramenta de BI, pessoal. De Business Intelligence, ou seja, inteligência de negócio. Só que o negócio aqui é segurança pública. Na minha opinião, humilde opinião, eu acho que nós temos que modernizar. Não é porque nós estamos no órgão público que nós temos que ficar ultrapassados. nós temos que ter as melhores tecnologias, os melhores processos. Eu vi aqui que a Ana também faz a parte de projetos e processos e outros colegas que estão aqui ouvindo essa videoconferência aqui. Nós temos que ter em mente que as tecnologias, os processos, os projetos têm que evoluir para o que tem de melhor no mundo. Nós não temos que ficar acanhados, achando que nós não podemos, nós estamos no Ceará, num país que não é nem desenvolvido ainda. Não, nós temos condições de sim desenvolver. Isso aqui, pessoal, é tecnologia de ponta. O PCA, isso aqui, é melhor. Aqui, nesse caso, o PCA, o que é que ele faz? Você vai dizendo crime para o região, para o local, ele vai, pelo menos, já mapeando as ocorrências, buscando o quê? Todas as bases de dados. Vamos supor, um homicídio, um roubo, um furto, uma invasão de uma residência. Estão lá, os dados estão lá, estão guardados, estão nas estatísticas, só que alguém tem que ir lá e trazer isso. Onde que eu vou colocar, por exemplo, as minhas bases de dados? Onde é que eu vou colocar o meu efetivo, por exemplo? Então, o cérebro ajuda a organizar essa montanha de dados, que é o Big Data, de uma forma mais interativa e analítica para o tomador de decisão. Você tem, então, várias regiões que o estado do Ceará é dividido, que são as chamadas áreas de segurança, as AIS, áreas integradas de segurança, são várias no estado, tem a região metropolitana de Fortaleza, onde concentra a maior quantidade de áreas integradas, e ali você tem informações importantes que você pode trazer sobre alguns tipos de crimes, está certo? Então, esse é o cérebro. Outra tecnologia que nós estamos em parceria com a UFC, que é exatamente um projeto que é um pouco como se fosse uma especificação, especialização do cérebro, que é exatamente você ter um sistema analítico para crime. Você posicionou no cérebro as várias bases de dados. Sim, mas o tomador de decisão queria saber, por exemplo, na área de negócio, onde está a mancha do crime, a tão famosa mancha do crime. Aqui é a região de Fortaleza, então você pode criar filtros a partir do big data que você extrai, você pode criar filtros onde você vai dizer, por exemplo, quais são as regiões para determinado tipo de crime onde tem maior incidência. E ali você colocar um determinado tipo de efetivo, colocar mais policiamento, colocar mais, de repente, policiais especializados, esquadrões especializados para fazer uma rota e rondas mais efetivas. Então, esse sistema também já está pronto. Já estamos começando, já na fase final, já estava pronto há algum tempinho, mas tinha alguns ajustes para fazer, nós estamos terminando de fazer esse ajuste, já está mais outro sistema rodando aqui nos computadores da Secretaria de Segurança à Pública e em parceria com a UFC mais uma vez. Nós temos nesse programa o que é interessante, você cria shapes, você cria camadas de mapeamentos que você vai fazer sobre o crime. Digamos que eu quero saber sobre crimes isso contra o patrimônio. Qual é a região de Fortaleza que está tendo maior incidência de crime? Esse mês. E nos últimos seis meses? E nos últimos cinco anos? Será que essa mancha do crime mudou do local? Com base nisso, o que é que eu posso fazer? A rota. Exatamente, posso posicionar policiais, posso colocar a base do proteger, pode colocar o raio passando determinadas rotas que estão lá. então isso aqui é evolução porque é caso prático, não é hipotético que eu vou estudar, não, isso aqui é real, eu pego das reais, eu não sofro, eu pego das reais que eu quero a morte e vai mapear a cidade e montar essas manchas do crime. A partir daí, quem está na tomada de decisão, fica muito mais fácil com base nessas análises estatísticas de posicionar seus recursos, humanos, materiais, logísticos, etc. Então você tem vários formatos onde você cria o ambiente, você cria os cenários, você, de acordo com dados reais, você vai vendo como está se movimentando aquele tipo de crime. No futuro muito próximo, espero lançar essa ferramenta já com todas as correções que tem que ser feita, já estou nessa fase de correções finais e testes, junto com a equipe da UFC mais uma vez, grande parceira nossa, a UFC, inclusive seu laboratório, no site lá, que o Zé Maceto, faz parte disso aqui também. Você só mostrou com as aplicações, já tem mais. Eu diria que é só algumas. É, tem bem mais aqui. Tem muito mais. Então, nós estamos na fase final, já está rodando essa ferramenta, tem o som dos que testam, apesar de não ter muito tempo, tem um colega que testa, mas eu já descobri algumas coisas que tem como melhorar como profissional da área, a gente quer dar a TI e tem essa vantagem. Eu digo, isso aqui não tem que melhorar, apesar de ser, eu sou da área do negócio, mas também sou da TI, então, isso aqui tem que melhorar isso, aquilo outro, não é bem assim do jeito que você fez. Então, já estamos nesses ajustes finos. Então, tenta em breve, essa tecnologia já vai estar rodando para o gestor. Ela já funciona, já está em fase teste, alguns gestores já estão testando, os gestores de segurança pública, obviamente, estão testando essa questão da mancha do crime. Hoje mesmo, hoje é quinta, hoje mesmo, eu terei uma apresentação para eles sobre essa ferramenta, para ver como está o feedback. Então, eu estou ali em cima o tempo todo para que a coisa funcione. Tem que ter a entrega funcionando e que a pessoa sinta-se também satisfeita com o produto. A área do negócio tem que estar satisfeita e tem que participar do projeto de criação. Então, essa é outra ferramenta. Outra, pronto, a ferramenta que a Ana falou, eu não vou me alongar muito, que ela chamou aqui, até anotei, viu, Ana? Está aqui o nome que vocês deram para a ferramenta aqui, que começou com a Hnerd, mas vocês chamaram agora de Neighborhood Entity Recognition, né? É a mesma ferramenta o Human Nerd, que ela também chegou a comentar, a Hnerd, o Human Nerd, que é a mesma, está certo? O que ela está falando. Projeto desenvolvido pelo UFC, que vai lá nos boletins de ocorrência, com uma... Ana não, desculpe, a Tiziana falou muito bem, troquei de nome, troquei de nome. Posso abrir um parêntese? Próxima, amiga. É a técnica, Sim, sim. Não, o nome ficou bonito, o nome ficou bonito, estou fazendo que é o mesmo. A técnica, né? O Human Nerd. O NER, né? Você chamou de NER, N-R, é o Hnerd, é a mesma coisa, certo? Eu estou até pensando, de repente, no futuro, a gente vai trocar esse nome também, porque estou tentando evitar, na secretaria, apesar de vir do doutorado, pós-doutorado na Inglaterra, eu acho que a gente tem que tentar utilizar mais palavras em português, então, vou tentar, até porque o gestor, muitas vezes, fica a gané, que é NERD, tentar evitar algo assim, estou tentando ver, mas aí, eu coloco o pessoal da comunicação social, essa tarefa é de vocês, dar o nome para os sistemas, apesar de estar em inglês, como também o, o PCA está ok, mas, de repente, outros que tem aqui, tem que pensar, o crime watch, o nome para mim é lindo, o nome está lindo, mas, tem que pensar, mais uma vez, na pessoa do negócio, até para falar, algumas pessoas têm dificuldade em inglês, não tem que saber inglês, apesar de, nós temos essa facilidade, de termos, graças a Deus, conseguido aprender o inglês, mais, muitos não conseguiram, então, fica difícil ter crime watcher, crime o quê, vamos arrumar um nome português, para isso aqui, a mesma coisa, é o Maner, provavelmente, não vou mudar de nome, viu, Tiziana, mas, ainda estou vendo, na Secretaria de Segurança Pública, o que vocês estão ampliando, vocês estão sempre, um passo à frente, normalmente, para poder, exatamente, criar novas funcionalidades, não é de vocês, fique à vontade, então, como a Ana falou, a Ana, a Tiziana, falou muito bem, que, exatamente, tem uns boletins de ocorrência, tem aqueles textos, gigantes, muitas vezes, as pessoas escrevem, ali, você tem que tirar a estatística, mais uma coisa, a única coisa que ela disse, é o seguinte, vamos lá, para a área do negócio, isso é muito bom, nessa parte de data, de divulgação do produto, pessoal, a questão é a seguinte, o texto está lá, só que, muitas vezes, esse texto, traz informações, extremamente relevantes, principalmente, para as estatísticas, que é a minha área, e está textual, qual a dificuldade? Eu tenho que colocar pessoas, dados estatísticas, para ler, esses boletins, para extrair dados, para dizer, ah, isso aqui é um homicídio, deixa eu colocar mais um homicídio aqui, ah, isso aqui foi um arrombamento, deixa eu colocar mais esse arrombamento, porque a pessoa fez textual, apesar de ter, no formulário, de opção do sujeito lá, colocar, se foi homicídio, se foi crime quanto patrimônio, às vezes, eles não colocam, então, colocam de forma errada, e no texto é onde está, realmente, a minúcia, de como o crime foi, no primeiro momento, evidenciado, pelo aquele policial, que chegou primeiro ao local de crime, que normalmente é a PM, então, ele vai lá e relata aqui, de forma textual, aí tem que extrair essa minúcia, aí entra a inteligência social, aí a rede neural, como a Tiziana falou muito bem, que é exatamente isso, a rede neural é excelente, para reconhecimento padrão, não vir ferramenta melhor ainda, que redes neurais, para reconhecimento padrão, então, mais uma vez, tecnologia inovadora, de ponta, desenvolvida aqui no nosso Ceará, na Secretaria de Segurança Pública, como área de negócio, universidade, como a UFC também, de extrema competência, e que não é tão divulgada, se eu tivesse essas ferramentas, agora eu vou falar uma revelação para vocês, eu sou bem aberto, você fica, eu gosto de conversar, não deixa eu conversar muito, não, não acaba essa live hoje, se eu tivesse umas ferramentas dessas, quando eu era diretor da Interpol, meu amigo, eu ia fazer um maior sucesso lá, eu acho que ergueram uma estátua, para mim lá na Interpol, porque não tem, nós não temos, e até hoje não tem, porque eu tenho contato, e alguns colegas, que foram depois de mim, eu só fui o primeiro, mas abri a porta para um monte, eles não têm essa tecnologia, H-nerd, Sérgio, não tem nada disso não, não tem, eu gostaria, até no futuro, eu vou ver se, se no futuro, a longo prazo, eu vou fazer uma visita lá na Interpol, e diz, nós temos isso aqui, façam uma parceria com a gente aqui, para ver se vocês usam os nossos produtos, tenho certeza que eles vão ficar maravilhados, mas isso é algo para o futuro, vamos avançar, essa é mais uma tecnologia, outra, já estamos finalizando, tem mais, que é essa aqui, mas vou parar nessa aqui, essa é a última, que é um sistemazinho desenvolvido, também através de um app, isso aí foi realizado localmente, lá na Supersp, junto com a Coordenação e Tecnologia da Informação, que também, a grande parceira de desenvolvimento tecnológico, dentro da Secretaria de Segurança Pública, é a chamada COTI, que é a Coordenação e Tecnologia da Informação e Comunicação, e lá, quando não tem a parceria com o Tuor, como nós temos com o UFC, são desenvolvidas também tecnologias, e aqui, por exemplo, o SIGO, junto também com a Supersp, criou uma indicação e detalhamento de recursos e rotas, para a atuação dos bombeiros, não só colocar a rota, mas também saber que tipo de recurso existe naquele posto, por exemplo, adianta só você fazer uma rota, se quando você for fazer uma rota, por exemplo, no caso do bombeiro, para apagar um incêndio, ou atender alguma ocorrência, quando ele fez, opa, achei a rota ótima, beleza, a melhor rota, sim, mas aquele local que você foi lá buscar, aquele posto do bombeiro, ele não consegue atender aquela ocorrência, foi que adiantou você fazer uma rota ótima, olha como é interessante, então, eu tenho que não só fazer a rota, eu tenho que também saber o que é que cada ponto, aquele recurso tem, para poder saber se vai atender ou não, se fosse pensar em termos computacionais, inteligência artificial, nada mais é do que um programa de busca com asterisco, onde você tem os nós e as arestas com pesos, basicamente isso, e que você, quando coloca em cima do caso real, você tem algo bem interessante, então, tem outras tecnologias, por exemplo, como o CIP, que na verdade, quase todos esses dados, que nossas tecnologias, que a UFC utilizou, vem, na verdade, de uma base, de um sistema chamado CIP, que faz todo esse controle da ocorrência, que é um sistema antigo, mas que está sempre se modernizando, e plenamente funcional, que roda na Cotique também, e a partir de lá, que são extraídos os dados, para o H-nerd, para o crime watch, para o cérebro, é de lá que sai tudo, pessoal, e a tecnologia é nossa também, não tem tanta inteligência essencial, data analítica, mas é a nossa base, ou seja, temos bastante tecnologia desenvolvida no Ceará, a Secretaria de Segurança Pública, com essa nova gestão do doutor Caron, é bem voltada nessa tecnologia, inclusive, recentemente, ele pediu, tinha muita tecnologia solta, em várias vinculadas, que você tem a polícia civil, você tem o bombeiro, você tem a polícia militar, você tem a academia, você tem a supéspia, estão sendo desenvolvidas, às vezes, algumas tecnologias, e estão soltas, ele muito corretamente, uma visão muito boa, disse, temos que consolidar isso, saber o que é que existe, fazer esse mapeamento, diagnóstico de tecnologias que existe, para também já poder não ter retrabalho, ver o que um pode ajudar o outro, e nós estamos à frente da supéspia, capitaneando exatamente essa integração de todas as tecnologias que existem, lembrando que isso tudo está sendo feito em parceria, não existe nada que se consiga fazer, na minha opinião, de avanços, principalmente nessa área, para alcançar resultados na segurança pública, se não houver parceria. Pessoal, a cooperação, na minha opinião, é a palavra-chave. Esse é um dos pontos que a gente está batendo lá na Secretaria de Segurança Pública, e até vou mais longe. Inclusive, temos que avançar para um futuro breve com a parceria público-privada. A gente tem que avançar nisso, eu sei que o Brasil é um país que tem alguns problemas em relação a iniciativa privada, que pode ter corrupção, etc, etc. Mas a gente tem que avançar e nos blindar, porque eu acho que a parceria público-público é muito boa, excelente, nota 10, mas tem que avançar um pouco mais, está certo? Também é uma das plataformas que nós vamos tentar no futuro próximo avançar. Então, meu, muito obrigado, e tecnologias, eu acho que já está bom, falei demais. Vamos partir para o próximo. Obrigado a todos aí, e um abraço. Obrigado, professor Elano, foi muito bom essa conexão aí com a Tiziana, eu nem sabia que vocês tinham tanta conexão assim, de trabalho, mas que bom, que a gente vai poder conversar mais. E só lembrando que a gente tem a avaliação no final, tá, pessoal? Então, é importante que vocês fiquem até o final para preencher essa avaliação, até porque os códigos também só vão ser liberados durante a avaliação. Quem tiver questões, já tem algumas aqui no chat, quem tiver mais questões, pode colocar lá, e quem quiser se inscrever também para fazer algum comentário, interagir com os palestrantes, coloca o nome lá, e na hora eu chamo. E agora a gente vai com a Ana, né? A Ana vai mostrar aí como é que a gestão vai estar interagindo com tudo isso, né? Como é que a gestão vai estar evoluindo para poder atender toda essa demanda de tecnologia e toda essa demanda de dados, né? Que a gente tem para tomar decisão de gestão. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar aqui a minha tela. Novamente. É incrível as apresentações tanto da Ciana, né? Quanto do professor Elano. Eu acho que tem uma fala dele que me chamou muito a atenção, que é a questão da tomada de decisão do gestor. E é isso. A gestão para resultados é isso. É você deixar os dados à mostra. Deixar os dados em evidência para que o gestor consiga tomar melhores decisões, decisões mais rápidas e mais assertivas, né? O governo do estado do Ceará está vindo desenvolver nesse modelo, inclusive aqui na capa. Deixa eu só tentar apresentar aqui. Está mostrando apresentado? Não está dando para apresentar como o computador está com algum problema que eu não estou conseguindo apresentar total. Vocês estão conseguindo enxergar, então, pelo menos um pouco. A gente consegue enxergar, viu, Ana? Só não está no modo de apresentação, mas a tela está grande com as miniaturas do lado, mas dá para ver bem, viu? Ah, ótimo, então. Porque o computador aqui deu algum problema que não está dando para expandir. Mas vamos lá. Aqui, inclusive, a gente tem a foto do vídeo monitoramento, né? Que é uma das entregas prioritárias dentro do acordo de resultados da SSPBS, que o professor Elano falou aí muito bem. E esse modelo de gestão para resultados, ele vem sendo implementado no Ceará e de forma mais, de uma forma ressignificada, de uma forma mais fortalecida desde 2016, justamente para a gente retomar essa visão de longo prazo, que antes não tinha tanto no estado, e de uma gestão orientada para resultados. Que é muito disso que a Tiziana e o professor Elano falou, sempre focando na experiência do cidadão, seja para reduzir a criminalidade, seja na própria experiência do cidadão com tecnologias. E esse modelo vem sendo regulamentado desde 2017 e tem como, ele obedece alguns princípios, eu acho que o que mais vale destacar aqui é o foco, claro, no público-alvo. Então, a gente precisa saber, a gente precisa entender quem é o receptor das nossas políticas públicas, quem é o público-alvo das ações do governo, quem é esse cidadão que a gente está tentando alcançar. Isso é o foco, isso é primordial dentro de uma gestão para resultados. Aqui nós temos a cadeia de valor da GPR, e antes desse modelo ser implementado, a gente tinha muito foco em sumo, muito foco em recurso financeiro. e a partir da implementação desse modelo, a gente vai olhar o planejamento do Estado como um todo, de todas as secretarias, de todos os órgãos públicos, a partir de uma ótica do impacto. O impacto aqui seria o interesse público máximo, que tipo de sociedade que a gente deseja, que tipo de sociedade que a gente quer. E aí, dentro do, quando a gente define esse impacto, a gente começa a ver quais resultados dentro das políticas públicas. Que resultado que eu quero alcançar dentro do saneamento básico, dentro da política de segurança pública, dentro da política de infraestrutura. Você tendo definido o ponto que você quer chegar, aí sim, você vai começar a ver quais os meios para se chegar nesse resultado. Que tipo de entrega que eu preciso fazer para a população, que tipo de bem ou serviço eu preciso fornecer para conseguir atingir esse resultado, seja num curto, médio ou longo prazo. E aí, desenvolver os processos e aí pensar no insumo, porque a gente sabe que é primordial dentro do setor público ou de qualquer outro setor. A gente precisa ter pessoas que trabalham, a gente precisa ter tecnologias, precisa ter recursos financeiros também para executar essas entregas. E a gente vem com um acordo de resultados, que ele é um instrumento dentro dessa gestão como um todo. E o principal objetivo dele é você conseguir alinhar os esforços dos órgãos públicos, tudo que eles entregam à estratégia maior governamental. Esse acordo ele é firmado entre o governador do Estado e com cada secretário de cada pasta. Então, o governador vai lá e vai assinar um contrato, um pacto com o secretário da Segurança Pública, com o secretário das cidades, com o secretário da infraestrutura. e nesse contrato vai conter as metas prioritárias para o ano, as prioridades da secretaria e de suas vinculadas. Porque aqui a gente enxerga como um sistema, é o sistema de segurança pública, que aí vai vir a SUPESP, vai vir a SSPDS, é o sistema de infraestrutura. Então, nesse documento a gente vai ter as prioridades para o ano. E como é que essas prioridades são definidas? Lá no início, quando eu falei que a gestão para resultados desse modelo veio para retomar a visão de longo prazo com foco no cidadão. A gente vai ter dentro do PPA, que é o plano plurianual do governo, que tem todas as ações do governo aí no período de quatro anos. Então, lá dentro do PPA a gente vai ter programas que têm seus indicadores e suas entregas. a partir disso, a partir desses programas, a gente vai ver quais programas contribuem mais com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que é um planejamento de longo prazo. Quais programas e entregas que contribuem mais para o Ceará 2050, que é uma plataforma do governo do Estado que tem objetivos e estratégias a serem alcançados aqui ao longo de três décadas. E quais entregas e programas estão mais alinhados com as diretrizes regionais, que aí são diretrizes que a população do Estado do Ceará disse que queria nas suas regiões. Então, quanto mais esses programas e essas entregas têm alinhamento com esses critérios, isso é considerado prioritário para o ano para cada secretaria. Certo? E aí, após pactuar esse acordo com essas metas para o ano, a gente começa a monitorar. E aí, monitora e avalia mensalmente tanto os indicadores que têm de saber os resultados que estão sendo alcançados quanto as entregas. E esse monitoramento e avaliação sistemática, né, essas análises feitas, elas são muito importantes porque elas servem como subsídios para uma reorientação tempestiva, né, de forma rápida das políticas públicas. A gente consegue mudar rumo. A gente vê que aquele indicador e aquela entrega não estão sendo executadas, não estão alcançando o resultado desejado, o gestor consegue, olhando os dados, mudar o rumo daquilo ainda de forma rápida, já que é um monitoramento mensal, e assim, conseguir alcançar o que se deseja até o fim do ano. E o acordo de resultados também, ele trouxe muito uma maior integração entre os órgãos públicos, principalmente da secretaria com as suas vinculadas. Porque, como eu disse, quando a gente vai pactuar lá no início do ano, não é só a secretaria que pactua, é todo o sistema. Então, vai ser a secretaria da infraestrutura, junto com as suas vinculadas, o metrô de Fortaleza, o departamento de trânsito, ali juntos, construindo metas para que esses resultados sejam atingidos. Mas como, né, como que esse monitoramento vai ajudar no fluxo do processo decisório? como isso pode auxiliar o gestor a tomar uma decisão? Então, todo mês, isso acho que é uma das coisas mais importantes dentro do acordo de resultados, porque aí a gente tem lá da base, lá das equipes finalísticas, a coleta dos dados, e mais que isso, a qualificação. A gente tem dentro de cada secretaria que a gente pactua a figura do líder da GPR. Então, esse líder da GPR que conhece o modelo de gestão para resultados, articula junto com as equipes finalísticas para conseguir coletar esses dados e fazer uma análise, uma análise de desempenho, uma análise de risco, então, para ver quais problemas e quais riscos estão acometendo aquelas entregas. A partir disso, eles enviam para a CEPLAG, e aí a CEPLAG na figura da célula de gestão para resultados, a gente analisa e aí faz a avaliação. Aí eu vou falar um pouco mais para frente, né? Essa avaliação é como se fosse um feedback para os gestores. Esse é o andamento das metas prioritárias da secretaria. E a partir dessa avaliação, a gente faz a consolidação das informações e gera algumas saídas. O balanço que a gente chama, que aí é o detalhamento de todo o acordo de resultados com todos os indicadores e com todas as entregas, e também alguns painéis, tanto painéis de monitoramento quanto painéis de avaliação. A gente envia, e aí o que a gente chama de saídas internas e saídas externas. Na saída interna, a gente vai enviar todo mês ali, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, para ter a informação à mão para os secretários e para os dirigentes das vinculadas. Com as principais informações do acordo ali, principalmente para ele não só ver como está o andamento, mas também no que ele pode atuar para tentar mitigar o problema, para tentar corrigir alguma coisa, certo? Então, essa é a saída interna. A saída externa, e aí já vem, a gente já vem tentando, porque alguns encaminhamentos, eles não dependem só da secretaria. A gente precisa alcançar um nível de gestão maior, certo? Então, aí a gente tem um grupo técnico de gestão para resultados e o comitê de gestão para resultados e gestão fiscal do Estado. O GTR, ele é um grupo que assessora o Cogerto para tentar, quando a gente está falando de desempenho de programas, de cumprimento de meta governamental. Então, a gente tem, todo mês, a gente apresenta para o GTR as demandas das secretarias para falar, olha, esse acordo não está indo muito bem por conta disso, por conta desses indicadores que estão sendo impactados por essas entregas que não estão conseguindo ser realizadas. E aí o GTR vai fazer um intermédio com o COGEP. No GTR, a gente tem integrante da Casa Civil, da Secretaria da Fazenda, da Controladoria Geral e da Procuradoria Geral e da própria CEPLAG, né, e do Instituto de Pesquisa e Estratégia do Ceará, que é o IPES. Então, a gente tem todas essas pessoas da área de gestão pensando como pode ser solucionado esses problemas apresentados pela Secretaria. E aí eles levam para o COGEP, que aí já é um comitê formado pelos secretários de Estado. Então, a gente tem o secretário da Casa Civil, o secretário da CEPLAG, da Fazenda, o controlador geral e o procurador geral para tentar mitigar esses problemas, para que a gente no final do ano consiga garantir que os resultados que a gente planejou sejam alcançados. Certo? Então, vamos supor que a Secretaria da Infraestrutura está com problema na entrega da linha Leste, que é a linha do metrô de Fortaleza, porque ainda não foi liberado o limite financeiro. O GTR vai no COGEP e não é só falar preciso de limite financeiro, preciso de recurso, é falar a gente precisa de recurso para essa entrega porque se ela não acontecer está impactando indicadores estratégicos para o Estado. Então, a gente apresenta toda uma lógica ali da cadeia de valor que eu apresentei. A falta de recurso financeiro está impactando lá na ponta, está impactando talvez, ou está impactando a questão de o cidadão ter que estar esperando muito mais tempo para pegar o metrô. Se esse dinheiro fosse empregado e ele conseguisse fazer essa entrega, talvez o tempo de espera do cidadão lá na plataforma fosse muito menor. Então, é isso que a gestão para resultados vem fazer. Por isso que é tão importante essa qualificação de dados para a tomada de decisão. Aqui, a gente tem alguns painéis, como eu falei, de algumas saídas que a gente envia. Primeiro, a gente mostra alguns destaques do mês ali, o que eles conseguiram concluir, a tendência dos indicadores, então, qual rumo que esses indicadores estão tomando. E aqui, a gente tem os indicadores com menor desempenho, que é justamente para o secretário olhar de cara onde ele precisa atuar. da mesma forma desse painel, a gente tem um para as entregas. Então, sempre pensando, a gente sabe que um secretário tem muitas atribuições e eu acho que a maior delas é tomar a decisão de uma forma eficiente, rápida. Então, a gente faz painéis que eles têm informação à mão e, principalmente, olhem rápido o que eles precisam fazer, onde eles precisam atuar. nesse painel, a gente também tem a questão dos riscos, então, mostra quais entregas estão com maior risco, quais entregas que precisam ser olhadas agora para que elas não sejam prejudicadas mais à frente, quais as providências precisam ser tomadas, né, então, aqui, tanto as providências internas que a própria secretaria pode atuar e resolver, quanto as providências externas, que aí já depende do GTR e depende também, pode ser que dependa do Cogerto, certo? E a gente mostra aqui um panorama financeiro, porque quando a gente pactua as entregas, a gente pactua também o quanto precisa para que elas sejam realizadas e aí a gente tem o programado, o quanto já foi dado de limite, então, o quanto de recurso o Estado já deu para aquelas entregas e o quanto a secretaria já executou, certo? Então, aí ele já tem também um panorama. Desse painel, de monitoramento, a gente elabora esse painel com os dados qualificados pelas secretarias, mas, aí como eu disse, a gente tem a parte da CEPLAG fazer uma avaliação que dá feedback para o gestor, de como está sendo esse acordo de resultados. E aí a gente vem, vou falar um pouquinho agora sobre a avaliação em si. a gente, desde 2017, os acordos de resultados vêm sendo formulados no Estado do Ceará, certo? A gente começou em 2017 aí com cinco secretarias piloto, em 2018 foram 17 secretarias, que agora também são 17 secretarias, a gente tem acordo em todas as secretarias finalísticas do Estado do Ceará. A gente conseguiu aprimorar o modelo a partir de experiências de troca com as secretarias e a gente fez esse modelo em alinhamento com o IPECE, que é um órgão vinculado à CEPLAG, que é um instituto de pesquisa, né? E aí a gente conseguiu fazer um modelo com cinco pilares, certo? Esses cinco pilares, eles vão levar em conta tanto os objetos de pactuação, que são os indicadores às entregas e o financeiro, quanto os processos do acordo em si, que é a pactuação, que é a parte do planejamento desse acordo, da discussão, das entregas que vão entrar e do monitoramento, né? Que a gente faz mensalmente. Como são, eu vou tentar falar aqui de forma rápida porque a avaliação é a metodologia bem grande, mas aí vou tentar explicar aqui de forma rápida como é calcular cada pilar. A gente tem os indicadores e aí nesse pilar a gente avalia realmente o alcance, da meta. Então, o que foi planejado nesse indicador? Está sendo cumprido? Eles estão conseguindo fazer como planejou? E aí, esse pilar tem 35% de peso dentro da nota, certo? Depois a gente vai para as entregas. Nas entregas, eles avaliam a mesma coisa, a gente avalia quão perto eles estão de atingir o planejado, o alcance da meta pactuada. e tem um peso de 25%. A nota financeira, aqui a gente mostra a execução da secretaria. Então, assim, de nada adianta o Estado liberar dinheiro para eles realizar as entregas e a própria secretaria não ter capacidade para executar, não conseguir gastar esse dinheiro. Então, aqui a gente está mostrando a eficiência do gasto. a gente sabe que as entregas podem ter financiamento de outras fontes, não só o governo do Estado pode contribuir para as entregas. Muitas entregas têm financiamento do governo federal, tem parcerias com o Banco, o Banco Mundial, enfim, outras formas de financiamento. Mas aqui na nota, a gente só coloca o que foi liberado pelo governo do Estado, que é onde a gente tem governabilidade. as outras, os recursos, se eles não chegam, o Estado não tem, a CEPLAG, como órgão, não tem muito o que fazer. A gente tem como atuar mais aqui dentro do próprio governo. E essa nota tem peso de 10% na nota geral. Finalizado aqui os objetos de pactuação, a gente vai para o monitoramento. A gente percebeu que avaliar os processos também era importante. A gente está falando do modelo de gestão para resultados. Então, vocês podem ver que o peso maior, de 70%, é para resultado. Mas os processos também, eles baseiam, eles dão base para que as entregas sejam feitas, para que os indicadores sejam alcançados. Então, a gente decidiu avaliar também o percentual menor, aí 30% da nota, os processos do acordo. E aí, a gente tem a pactuação, a pactuação nada mais é que a elaboração do acordo, do planejamento, até a assinatura, quando o governador e os secretários assinam o acordo de resultado. E aí, a gente analisa tanto a agilidade, porque a gente faz esse processo aí nos três primeiros meses do ano, analisa também o grau de articulação intracetorial. então, quantas a secretaria, quantas coordenadorias da secretaria estão participando desse acordo? Todas as vinculadas, os órgãos vinculados estão dentro do acordo? Porque para isso, essa visão sistêmica dentro da gestão para resultados é muito importante. A gente também considera isso na nota. E por último, a gente vai fazer uma análise mais ali qualitativa dos indicadores, se são realmente indicadores que ajudam a medir resultado, se são indicadores que, pensando na natureza do acordo, que é um acordo mensal, a gente precisa de ter indicadores que possam ser mensurados mensalmente, trimestralmente, a gente foge um pouquinho dos indicadores anuais, porque não tem como você tomar decisão olhando para o resultado que vai sair no final do ano. Quando o resultado sair, você já não tem muito mais o que fazer naquele ano, que já passou. Então, a gente é empresa por indicadores que tem uma mensuração menor. E na nota de monitoramento, a gente vai analisar dois critérios. O primeiro é a questão da agilidade da informação. Então, se as secretarias conseguem cumprir esse prazo de mandar para a CEPLAG para a gente analisar os dados, porque pensando até uma tomada de decisão com dados atualizados, a gente precisa que eles mandem um tempo hábil para a gente conseguir gerar essas saídas para os gestores, para os gestores conseguirem tomar a decisão ainda naquele mês. E além de analisar essa agilidade, a gente vai analisar também a qualidade da informação, porque nada adianta da informação vir no tempo certo, mas vir incompleta, vir sem os dados que a gente precisa para conseguir subsidiar uma tomada de decisão. Então, esses são os cinco pilares. Dei uma passada bem rápida. A gente vai divulgar um guia que tem a metodologia bem certinha, para que todos consigam entender melhor como é feita essa avaliação. E a partir dessa nossa avaliação que essa PLAG faz, que a célula de gestão para resultados faz, a gente gera os painéis de saída também. Então, aqui primeiro a gente tem para os gestores. E aí, a gente vê aqui qual a nota da secretaria, qual a posição que ela está no ranking e qual a nota média dela. E aí, para cada pilar da avaliação, a gente tem o máximo daquele pilar, a média e a nota da secretaria. A nota, ela é um artifício, um artifício para chamar a atenção do gestor, para ele bater o olho e conseguir ver, nossa, aqui a gente tem um problema, aqui eu preciso atuar. Essa avaliação a gente desenvolveu mais por uma questão de melhoria contínua, né? Os gestores olharem o que podem melhorar e aí continuar nesse processo. É para ser, como a gente diz, uma competitividade saudável, quando a gente elabora um ranking das secretarias, que é o próximo painel. A partir aí que a gente tem a avaliação de cada uma das secretarias, a gente ordena elas por nota. Eu disse, não é para falar, nossa, a CETUR tem primeiro, é a melhor secretaria do Estado. Não, não é isso. A CETUR conseguiu alcançar as metas, conseguiu entregar os resultados que ela estava se propondo. As outras secretarias ainda não conseguiram e aí a gente vai pensar por que não conseguiram, o que está faltando, onde a gente precisa atuar para que esses resultados consigam ser entregues, certo? É para isso que a gente faz o ranking. a partir desse ranking, a gente tem um desdobramento dele e aí são painéis são enviados para o COGERF para eles conseguirem deliberar melhor, deliberar tanto questão de limite financeiro, que o COGERF é um comitê que tem essa questão do recurso, mas aí, é igual eu disse, a gente pensa no recurso, mas aí olhando para que resultado que ele está impactando, o que não vai ser entregue para a sociedade se esse recurso não chegar a ter, certo? Então, aqui a gente tem o painel de desempenho dos indicadores, então, todas as secretarias que têm acordo assinado, aqui a gente mostra quantos indicadores que elas estão acima de 75%, quantos estão aí abaixo de 25%, porque é nessas que vão ter que ser, vão ter que atuar, né? Que a gente vai ter que fazer alguma coisa para melhorar. da mesma forma a gente tem para as entregas, então, aqui a gente consegue perceber que aqui as três últimas tem muitas entregas em vermelho, então, tem muitas entregas abaixo de 25%, e a gente vai buscar entender onde, o que pode ser feito para melhorar, para que elas consigam efetivar essas entregas. E por último, que é o painel de monitoramento mais da questão financeira, e esse é um painel que o COGF utiliza muito para a tomada de decisão, porque aqui a gente mostra para cada secretaria quanto que o Estado liberou, que é esse verdinho mais claro, então, essa barra verde mais clara mostra quanto o Estado liberou de limite financeiro para aquelas entregas e o quanto que a secretaria conseguiu gastar desse dinheiro, então, o quanto que ela já executou. E aí, se vocês verem aqui, por exemplo, no caso dessas secretarias aqui no final, eles têm muito recurso que o Estado já liberou para eles gastarem, para eles conseguirem realizar as entregas, mas gastaram pouco. E aí, pode ter vários motivos por conta disso, né, então, a gente busca entender o que está acontecendo aqui, o que as secretarias não estão empenhando, que a gente chama, não estão executando essa entrega, sendo que tem dinheiro. Se o problema não é dinheiro, então, o problema é o quê? Então, a partir disso aqui, a gente consegue ver melhor essas nuances, fazer essas análises. Ana, a gente está com 100, tá bom? Ah, tá, agora estamos no último slide. Aqui, a gente já percorreu um grande caminho, o Ceará, hoje, ele é um dos estados que tem um modelo mais consolidado de gestão para resultados no Brasil, mas ainda, a gente quer, né, continuar esse caminho. Então, a gente vai aprofundar essa cadeia de governança, a gente quer chegar até o governador, né, hoje em dia, a gente tem ali o COGF que acessora o governador, a gente quer incluir ele, né, dentro dessa cadeia de governança, a gente quer desenvolver sistemas de monitoramento integrado, então, hoje, a gente tem um sistema de monitoramento incrível das ações do governo, que é o PPA, que até a Cristiana falou que a gente está num projeto em conjunto para conseguir divulgar isso para a população, então, a gente quer incorporar o acordo de resultados dentro desse sistema, porque a gente quer desenvolver soluções interativas, que foi, até o que o professor Lando falou, né, business intelligence, porque os nossos painéis ainda hoje, apesar de já poder ser muito dado para a tomada de decisão, eles são estáticos, a gente precisa de soluções que o gestor consiga navegar, consiga fazer cruzamento de dados, consiga fazer análises para tomar uma decisão ainda mais assertiva, certo? E, por fim, a gente quer disseminar o modelo de gestão para resultados. Hoje, a gente está em 17 secretarias do Estado, a gente quer chegar nas 22, que as secretarias meio ainda não participam, a gente quer estender esse modelo também para os outros poderes e para os municípios do Estado do Ceará, então é um caminho bem longo aí, já temos frentes organizando aí para a gente conseguir dar andamento nesses projetos. Aqui a nossa equipe, agradeço muito, é uma nossa equipe pequena, mas é uma equipe que trabalha muito para conseguir ver a transformação nesse Estado, a gente é muito empenhado nisso, então, se vocês quiserem entrar em contato, a gente tem aqui o e-mail e o nosso telefone, a gente tem o IntegraGPR, que é uma iniciativa da Célula, que é justamente para a gente compartilhar as boas iniciativas do Ceará e também aprender com os governos, com as universidades, então entre em contato, estamos dispostos aqui a conversar mais sobre isso. Obrigada. Obrigado, Ana. A gente tem algumas questões aqui, como a gente está correndo, eu vou logo trazer para vocês. Tem uma primeira questão aqui que eu acho interessante, eu acho que a Tiziana pode ajudar sobre essa questão da prevenção, eu não sei, Tiziana, se vocês estão trabalhando alguma coisa, com a Secretaria de Proteção Social, essa questão de mapeamento de áreas de risco, de população mais pobre, vocês têm alguma coisa nesse sentido? Sim, um dos serviços que estão dentro do projeto, do projeto Big Data, esse projeto para acelerar a transformação digital, é além de trazer essa questão de monitorar o PPA, como a Ana disse, que é algo que a gente está construindo com vocês, existe também o monitoramento integrado das políticas públicas para as famílias do mais infância. Então, isso é uma, a gente está trabalhando em várias vertentes e uma delas que eu posso citar aqui é com a Secretaria das Cidades, a Lara que está, a Lara é pesquisadora, é nossa pós-doc, um projeto, ela está aqui, os participantes eu já vi, e ela tem liderado esse time de georreferenciar essas famílias, de identificar se essas famílias, elas dizem, por exemplo, que não tem água encanada, mas aí vamos ver se essa família está numa área de risco, está numa zona de risco, está numa zona de deslizamento, porque a política pública, então, não seria fornecer água a essa casa, fazer uma obra ali e fornecer água, começar o fornecimento de água para aquela casa, mas sim retirar aquela família daquela zona de deslizamento e aplicar uma política pública de habitação. Existem outras iniciativas também que são de entender, e isso está dentro do questionário que a gente vai rodar no próximo ano, quando passar essas eleições, que é entender o agravamento das famílias, do mais infante, dessas famílias mais vulneráveis, depois da pandemia e poder identificar o que pode ser melhorado na vida daquelas pessoas. Como eu disse, a política pública é ser orientada ao dado que a gente tiver, mas primeiro a gente precisa ter os dados antes, então, é isso que a gente está fazendo, a gente está coletando os dados, trabalhando no georreferenciamento dessas famílias, olhando, monitorando outras secretarias, o que elas podem fazer, e se unir a nós e conseguimos gerar políticas baseadas nos dados, os dados, vamos dizer. Obrigada, Tiziana. Tem outra questão aqui, que eu acho que o professor Elano até já respondeu no chat, mas ele poderia falar, que é sobre tecnologias voltadas para acompanhamento de denúncias de abuso e de maiores incidências. Professor Elano, você pode comentar. na verdade, eu até já respondi aqui, essa questão aqui, que em relação a essa questão dos abusos, tem que ver como vai buscar essa informação nas bases de dados, né? A questão é básica, nesse sentido, é exatamente você ter, por exemplo, a rede neural do HNerd, treinada para buscar essa informação dentro do registro ocorrência, né? Se tiver, a gente tem como trabalhar, certo? Não é nada de tão complexo de se fazer, certo? Então, tem como fazer como eu disse aqui. Em relação ao segundo ponto que quem fez essa pergunta foi a Luciene, em relação ao segundo ponto, em relação ao problema para o preenchimento de B.O., isso aí já existe um grupo de trabalho dentro da Secretaria de Segurança Pública, que é uma das coisas que eu já, eu não faço parte desse grupo de trabalho, mas já dei a minha opinião, exatamente dizer que reduzir a quantidade de campos subjetivos, Não precisa de tantos campos subjetivos no B.O., vamos fazer um formulário mais objetivo, onde a pessoa clica em alguns pontos e já vai tendo preenchimento. Com isso, já reduz bastante esse problema de preenchimento do B.O. Essa foi a sugestão que eu dei, mas eu não faço parte desse grupo de trabalho, mas já informo que existe esse grupo de trabalho que cuida só dos formulários de B.O. Já dei minha contribuição lá, espero que eles efetivem, pelo menos, olhem com carinho. A terceira questão dessa mesma participante aqui, que é a Luciene, ela perguntou se tinha alguma dessas nossas soluções divulgadas em nível nacional. Eu também já respondi aqui no chat, dizendo que tem sim, a SINASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é o órgão que faz parte do Ministério da Justiça, já pegou várias dessas nossas soluções, inclusive em parceria com o UFC e tudo, mas usando o Ceará como o nosso laboratório deles, já tem várias dessas soluções sendo divulgadas. o Ceará, inclusive teve agora uma reunião, que eu não pude, porque infelizmente tive que participar de outro evento, chamado Senaspe Itinerante, onde o colega que foi para essa reunião, o Senaspe Itinerante, é uma reunião da Senaspe, que roda o país todo, mostrando as novas soluções que a Senaspe tem para a segurança pública. E, porém, que pareça, o colega que foi, disse que não podia, disse que basicamente só foi o Ceará, que é tudo que eles falavam lá, eles tinham que falar, o Ceará desenvolveu as tecnologias, o Ceará foi o estudo de casa, então, nós estamos, como, também em relação à segurança pública, a parte de tecnologia, nós já estamos sendo referência no Brasil, não que os outros secretários não tenham alguma tecnologia, mas só estou dando exemplo, praticamente quem dominou o cenário de todas as tecnologias apresentadas no Senaspe Itinerante foi o Ceará, só para você ter uma ideia. O que mais aqui foi perguntado? Da Luciane foi isso. Se tiver mais alguma. Eu acho que você já respondeu todas, né, as questões que eu respondi. Enquanto estava conversando e eu respondendo. E a gente já está, também, com o nosso tempo, já no limite. Luciana, você quer fazer algum comentário, só para a gente encerrar, porque a gente já vai encerrar, fazer a avaliação. Pronto, eu queria agradecer a oportunidade da gente divulgar o nosso trabalho, usando uma fala do professor Elano, é tão importante essa colaboração, não é à toa, né, que o Ceará está à frente, também soube que nesse evento, né, o Ceará, na verdade, em vários eventos, o Ceará tem sido modelo para outros estados, né, e isso é muito fruto da colaboração entre as secretarias e a Universidade Federal do Ceará e os pesquisadores, né, a pesquisa, ela anda muito à frente, né, mas quando ela entrega, ela entrega algo realmente efetivo. Não é à toa, né, que o Manerd, por exemplo, né, esse coletor de informações usando a rede neural de boletins, ele foi feito fruto de uma, da pesquisa, né, foi uma pesquisa, inclusive, iniciada por mim, né, eu comecei a construir essa rede neural. Então, é algo importantíssimo que hoje, como o próprio professor Elano falou, não existe no mercado, que não existe nenhuma secretaria em nenhum estado, mas que foi fruto da pesquisa. Então, essa colaboração, ela é muito importante, né, vir da área de negócios com os dados, a gente tem experimentado isso, Verton, Ana, Renata, né, nas nossas interações com a construção desse monitoramento do PPA, como é importante essa integração, ganha a universidade, né, os alunos pela experiência, os mestrandos, doutorandos, professores, e ganha o estado, né, porque tudo que fica, fica para o estado para melhorar a vida, tanto do servidor quanto da população. Então, eu quero agradecer por esse espaço, por estar aqui, né, compartilhando conhecimento com o professor Elana, a Ana, você, Everton, e todo mundo que está aqui assistindo. Obrigada pela atenção. A gente que agradece, Ana, pessoal, eu queria que vocês ligassem a câmera para a gente poder fazer uma foto, certo? Vocês podem ligar, por favor, para o mundo. E, enquanto isso, a Ana vai fazer considerações dela e depois o professor Elana e a gente encerra, tá bom? Eu só tenho a agradecer por estar nessa roda de conversa e compartilhar com a Siana e com o professor Elana sobre inovações do estado do Ceará. Como eu disse, eu sou boiana, mas eu sou apaixonada por esse estado, tem muita coisa incrível acontecendo aqui e, assim, conheçam, vão atrás mesmo, porque, às vezes, né, como eu disse, podem entrar em contato para a gente conversar mais sobre essas iniciativas. reitero muito a fala da Tiziana na questão da cooperação, a gente, como secretaria do planejamento, a gente é meio, então a gente trabalha muito em interface com todas as secretarias do estado, tentando conhecer um pouco mais, que a gente pensa muito em planejamento, mas tentando conhecer um pouco mais ali da ponta sobre o que é difícil de executar ali em cada política pública, então é muito bom ter esses momentos. Muito obrigada, gente, até uma próxima. Obrigado a todos aí pela participação nesse brilhante evento aí, que eu acho muito importante a gente divulgar o que nós temos de bom, o que eu chamo de pauta positiva, muitas vezes só se divulga a pauta negativa, o que é ruim, o que está ali passando de pior na nossa sociedade, nós temos que cada vez mais termos eventos como esse divulgando algo que engrandece o estado, que engrandece a secretaria, que engrandece o nosso país, mostrando que nós fazemos também coisa boa, e desenvolvemos inclusive tecnologia de ponta aqui. Então, só para finalizar, sem se alongar muito, agradecer a participação, principalmente de ter conhecido alguns de vocês mesmo que seja online, e dizer que, aquele é a minha palavra-chave, que o resultado é proporcional ao esforço e a cooperação, a parceria, faz parte do sucesso de qualquer projeto. Era isso que eu gostaria de deixar para vocês. Um abraço aí. Obrigado, professor Elano, também, obrigado, palestrantes, pessoal, a avaliação também já está no chat, respondam, a avaliação é super importante para o evento e para a gente também aqui do estado ver a percepção de vocês sobre esse momento. Liguem as câmeras para a gente fazer a foto, a gente agradece muito a participação de vocês, uma participação bem interessante, por mais de que as pessoas participaram. E a gente do estado do Ceará está à disposição, como a Ana até colocou, hoje a gente tem um projeto que se chama Integra GPR, é só mandar e-mail para aquele e-mail que ela mostrou, gpr.com.br e a gente pode agendar, convidar vocês, prefeituras, órgão de vocês para mostrar nossas experiências e direção para dar resultados. Certo? Então, a gente agradece e um bom dia aí para vocês. Obrigado. Bom dia e até a próxima. E a avaliação está lá no chat para vocês verem respondendo. Obrigado. Muita gente, né, participando. Batemos 50 pessoas, eu acho. Tinha, tinha bastante gente. até me surpreende e não sabem porque a maioria das pessoas não eram atados, não é do Ceará. A gente realmente de fora mesmo estava vendo. Então, achei bastante legal isso. Com certeza. A Anderson está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Podemos deve ser por conta da chuva aí. Mas deu para mim. Quando as câmeras foram ligadas, aí o áudio do Everto realmente, acho que a internet não estava aguentando tantas imagens. mas deu tudo certo, tá, Everto? A gente ouviu aqui tudinho, as orientações, deu tudo certo, tá? Everto, já tirou a foto também, né? Está tudo ok? Eu ia perguntar isso. Já, já. Tenho que voltar ao trabalho. Voltar ao trabalho. Aqui foi prazer. Aqui foi prazer. Já estão todos liberados, tá bom? Um abraço. Tchau. 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 Oi, André. Tudo certo, tá?